Sentiu, Galvão, sentiu. Sentiu. Sentiu, porque o que o Bolsonaro disse? O Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes está com a decisão de cancelar os inquéritos completamente descabidos, porque não tinha nenhum elemento ali para configurar um abuso de poder econômico, um cartel, que seria o caso do Cade, ou uma ação criminal de falsificação de pesquisas, que seria o caso da Polícia Federal. Simplesmente foi a vontade do Ministro da Justiça, certamente pelo bom aconselhamento que lhe dá o seu chefe, Jair Bolsonaro, que mandou abrir essas apurações, num ato que usurpa as funções da Justiça Eleitoral, a quem compete regular as pesquisas e determinar regras segundo as quais elas devam ser feitas. Tanto é assim que os institutos de pesquisa são obrigados, por decisão da Justiça Eleitoral, a registrar cinco dias antes da divulgação, a pesquisa, a abrangência, o questionário, a relação e o peso de cada localidade onde serão feitas as entrevistas, para que se valide a pesquisa. Tanto é assim que, nessa semana, houve, inclusive, uma decisão do Tribunal de multar em R$ 80 mil uma empresa de pesquisas que disse que ia fazer pesquisa num lugar e fez no outro. por um detalhe que o Tribunal considerou um descumprimento das regras que haviam sido fixadas. Então, motivo concreto, não há nenhum. Não há uma denúncia, não há um fato, não há uma acusação específica que a empresa A colocou mais X% para o Bolsonaro, ou mais X% para o Lula, ou para a Tebit, ou para o Ciro. Enfim, houve, de fato, um movimento que os institutos de pesquisa não souberam captar, porque a pesquisa de opinião pública é diferente de uma conta aleatória qualquer que você faz. Por exemplo, se você tem 80% de bolas verdes numa piscina de bolas, 10% de bolas azuis, 5% de bolas vermelhas, e 5% de bolas roxas, quando você faz uma amostra, a possibilidade, dependendo da amostra, da distribuição da amostra, a possibilidade que ela tem de refletir esta composição do número de bolas da piscina, ela é exata com a variação que é chamada de margem de erro de mais ou menos X% para cada cor. Então, você pode ter, em vez de 20%, 80% de bolas bolas verdes, você pode ter 82%, 83%, você pode ter 78%, 77%, isso é uma amostra. Na opinião pública, na opinião pública, a amostra não é uma previsão e ela se baseia exclusivamente no que a pessoa declara. Declara livremente, pode até não ser o que ela pensa. Então, não é possível prever esses movimentos que ficou claro, foram de deslocamento de parte dos votos de Simone Tebbit e de Ciro Gomes, além do que era registrado como indeciso, em favor de Bolsonaro, que subiu 4 ou 5 pontos da pesquisa em relação ao resultado, do resultado das urnas em relação ao resultado das pesquisas, e o Lula, que baixou 1,5% em relação ao que estava previsto. Totalmente possível um resultado disso. Então, não havia fato concreto no mundo. Não apareceu um resultado eleitoral que desse ao Bolsonaro 60% que ele disse que tinha e ao Lula 30%, que seria escandaloso em relação aos percentuais apontados na pesquisa. Você está falando comigo? Ando, sim, sim, sim. Você escutou aí? Oi? Eu estava desligando o celular. Você completou? Não, completa aí. Eu só queria terminar isso. Então, houve uma atitude abusiva, tanto que o ministro mandou isso à Procuradoria Geral Eleitoral para investigar a possibilidade de ocorrência de crime, de abuso de autoridade, de desvio de finalidade por parte dessa autoridade. Então, não havia nada. Não é esse o motivo do Bolsonaro ordenar os inquéritos. O motivo é outro. o motivo é voltar a falar da possibilidade de fraude, agora já não nas urnas eletrônicas, nas quais ele se desmoralizou completamente, com o exército nem sequer entregando o resultado da auditoria que fez, e dizer que a fraude se dá nas pesquisas, e que essa fraude nas pesquisas, apontando Lula na liderança, implica em carrear de votos de 2 a 3 milhões na direção na direção do Lula, porque as pessoas querem votar em quem vai ganhar. É simples assim. Entendeu? Então, é um outro ângulo para negar a mesma cantilena da fraude eleitoral. A campanha do Bolsonaro tem dado sinais muito fracos de mobilização nessa reta final. Eu coloquei agora no blog uma comparação das fotos do comício dele no Recife e do comício do Lula, que está acontecendo nesse momento na mesma cidade. É uma coisa impressionante. Não dá nem para você dizer quantas dezenas de vezes maior é a manifestação do Lula. Então, esse tipo de coisa, o sucesso que o Lula tem tido nas suas mobilizações sugere, apenas sugere, porque a gente não é maluco de ficar achando igual o Bolsonaro, que é o datapolvo, a presença dos militantes nos comícios, que dá a mensuração correta do resultado das eleições, mas é um sintoma com certeza de que a campanha do Lula está mobilizando, está ativa, enquanto a campanha do Bolsonaro não só não mobiliza, como também pisa na bola como aconteceu nos casos da pedofilia da Damaris Alves e no caso da provocação do vilipêndio à cerimônia do santuário de Aparecida. Foram dois tiros no pé do Bolsonaro que, na melhor das hipóteses, deixam de fazer ele crescer. Na melhor das hipóteses para ele, claro. Enquanto, numa avaliação realista, elas são danosas à sua campanha e, francamente, eu digo e escrevi isso, Gustavo, se o Brasil tivesse condições de normalidade, onde as pessoas não estivessem fanatizadas, onde tudo não estivesse valendo em nome dessa suposta guerra ao comunismo, dessa cruzada do bem que é mal contra o mal que é bom, o Bolsonaro teria assinado a sentença de morte da sua candidatura com esse episódio de Aparecida. Infelizmente, como nós estamos alucinados, como parte de nós está alucinada, até isso passa a ser desculpável. Nós temos hoje uma nova razão para os absurdos. É o jeitão dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto